Boa tarde a todos, vamos começar essa mesa, o pessoal enquanto isso vai chegando, vamos começar com a mesa sobre as OS, as organizações sociais de saúde e os contratos de gestão sob a perspectiva da gestão de pessoas. Este painel tem como objetivo debater quais são os desafios, as dificuldades das organizações sociais sob a perspectiva da gestão de pessoas. As organizações sociais surgiram no estado de São Paulo a partir de 1998, na área da saúde e na área da cultura e é um novo modelo de prestação de serviços baseado nas parcerias com as entidades filantrópicas, entidades privadas, visando a melhor prestação de serviços e a eficiência dos serviços públicos. Neste painel a gente vai debater quais são as principais dificuldades enfrentadas e quais as principais características e os diferenciais da gestão de pessoas nas OS em relação às organizações públicas e também em relação a outras organizações privadas. Então a gente vai tentar entender os conflitos, as dificuldades e aquilo que as inovações trazidas por este modelo de gestão e o que pode ser aplicado se existe algum diferencial das OS que pode ser trazido também para as entidades públicas. também a gente vai tentar entender quais são os conflitos que existem nessas organizações principalmente quando convivem dois tipos de regime, o regime dos estatutários e os regimes seletistas das OS no mesmo local de trabalho. Quais os conflitos que isso traz? E também discutir o fim dos contratos das OS, acabando o contrato de uma OS, o que isso acarreta para as pessoas, para os recursos humanos e para a continuidade dos serviços públicos. Para debater essas questões vou chamar agora o Danilo César Fiore, que é bacharel em relações internacionais, pode subir, e especialista em políticas públicas da Secretaria de Gestão Pública, meu colega aqui de trabalho. Também em seguida pode subir a senhora Márcia Cristina, BS Antunes, que é gerente de recursos humanos do Hospital Geral de Carapicuíba, que é administrado por uma OS, a Organização de Saúde Cruzada Bandeirante São Camilo. E por fim, o doutor Nassime Salomão Mansur, pode subir, que é médico, especialista em administração hospitalar e superintendente dos hospitais da Sociedade para o Desenvolvimento da Medicina da Unifesp e diretor também do CREMESP. Cada palestrante terá 20 minutos e em seguida a gente abre para as perguntas. Alô? Bom gente, boa tarde a todos. Vou começar com os agradecimentos, agradecer ao Gilson, ao doutor Nassime, à Márcia, que é bem antes da mesa. Agradecer à Secretaria de Gestão Pública, à Unidade Central, na pessoa da Evani e do Tiago Santos, que nos fez o convite. Vou agradecer também ao Tiago Birkos, meu amigo da Secretaria de Gestão. Nós fizemos todo o trabalho que nós fizemos juntos, esse proto-estudo e todo o trabalho foi conjunto, é porque só podiam apresentar, então vim eu, mas o trabalho é em parceria. E vou agradecer também à equipe da Coordenadoria de Gestão dos Contratos de Serviços de Saúde e da Secretaria de Saúde, doutor Eduardo, doutora Eliana, doutora Lili e todos os funcionários. A doutora Sônia agora saiu também, foram sempre muito gentis e tiraram as nossas dúvidas. Nós não somos médicos, né? Então, a gente tem sempre muita dúvida sobre o sistema. Aqui, né? Não, peraí, que é o contrário. Oxi. Foi? Então, só um rápido sumário, eu vou fazer uma introdução muito rápida que a gente vai falar. A gente fez um estudo, um início de estudo sobre a gestão de pessoas nas organizações sociais, a partir de uma ótica do Estado, questões que sejam referentes ao Estado. Vou falar um pouco da metodologia que a gente fez. E esse três, na verdade, é um estudo um pouco quantitativo, vamos dizer assim, né? A gente pegou alguns dados compilados das OS. O quarto, algumas questões, vamos dizer, qualitativas da nossa experiência. E o Tiago, a gente trabalha, vem trabalhando em projetos de melhoria do gerenciamento dos contratos de gestão com a Secretaria da Cultura e da Saúde desde 2010. Então, a gente foi coletando algumas experiências. E, por fim, algumas considerações finais. Obrigado. Bora, foi. Esse trabalho, acho que o Gilson fez a introdução, que são as OS, acho que todo mundo conhece, né? Entidades privadas, sem fins lucrativos, gerenciam equipamentos públicos, né? Na área de saúde desde 98, na área de cultura desde 2004. Por meio do contrato de gestão, se comprometem com algumas metas e resultados, né? E recebem recursos financeiros do Tesouro para isso. O que nós percebemos, o objetivo desse nosso trabalho, quando o Tiago veio conversar com a gente, a gente também está desenvolvendo um artigo sobre isso, né? Era pensar, a partir do Estado, quais questões referentes à gestão de pessoas. Acho que, na ótica da OS, o doutor Nassime, a Márcia, vamos falar, mas para o Estado, questões que sejam relevantes. Porque, afinal, é um volume de pessoas, vamos mostrar um pouco os dados, muito significativo. E, bem ou mal, o serviço público, né? Tem uma... o Estado, ele não é responsável... ele não é o empregador direto, mas ele é responsável pela política. Isso, de alguma forma ou de outra, é claro que traz implicações para ele, né? E aí, quais são essas implicações? O que, de fato, pode afetar ou não a capacidade do Estado, né? E uma coisa que nós notamos, né? É que a agenda de pesquisa das OS... Agora que eu passo a olhar ali, né? A agenda de pesquisa das OS, ela é muito focada ainda nos modelos conceituais, né? Quer dizer, aquele modelo, acho que, não sei se a maioria das pessoas conhece, do plano diretor, né? Aquela coisa da relação cidade-civil, ele é ainda utilizado para explicar o modelo. O que não é errado, ele é um modelo conceitual bom, explica bem, né? Ele é simples e tal, mas é preciso avançar, porque o modelo já tem 15 anos na área da saúde, já está chegando a 10 anos na área da cultura, ele traz outras questões para o Estado, novas questões, o que é natural, né? Ele vai se desenvolvendo, o modelo é novo, mas não é tão novo assim. Então, a agenda de pesquisa do que eu, Thiago, os nossos colegas, que eu até esqueci de agradecer a Gabriela, o Eduardo Baida, que também estão nesse grupo agora com a gente, a gente tem notado que ainda falta desenvolver outras áreas de análise do modelo, para além dessa análise entre o Estado, que contrata uma entidade da sociedade civil para prestar um serviço público, né? Então, o que a gente está tentando aqui é prospectar algumas novas abordagens, formas de ver o modelo, né? Isso é um ponto de partida, então isso ainda está no começo. A gente aqui vai mais, acho que, compartilhar dúvidas, né? E formas de visão e tentar até avançar um pouco nisso. Acho que é importante destacar também, como eu disse, assim, a gente vai apresentar indícios, né? De algumas coisas que a gente viu, para a gente poder avançar no debate, mas é importante a gente, é fato que o modelo de IOS, ele é evado de uma disputa ideológica muito forte, né? Quer dizer, há grupos que são a favor, são contra, acho que isso era até mais forte nos anos 90, começo de 2000. Do nosso ponto de vista, a gente nem quer entrar muito nisso. A disputa ideológica, em certo sentido, ela é saudável, né? No Estado democrático, a questão não é muito essa. O que a gente gostaria era de trazer novos subsídios para essa disputa, trazer alguns dados, algumas questões, porque a nossa impressão é que ela ainda é muito dogmática, na verdade. Há pessoas que são detratoras do modelo, porque o modelo tem um pecado original, algo do tipo, e há pessoas que são entusiastas do modelo também, porque o modelo é perfeito, nasceu bom, e isso a gente nota em congressos, em alguns trabalhos que a gente lê. Então, tentar fazer um debate mais qualificado mesmo, né? Essa é a nossa expectativa, não sei se a gente vai conseguir, né? Agora, dar um pouco da metodologia, o foco vai ser nas organizações sociais de saúde, porque os dados estão compilados, a Secretaria de Saúde tem um sistema que as OS plotam muitas informações, né? Nós pegamos uma amostra de 65 equipamentos, ambulatórios e hospitais, um recorte temporal dos últimos cinco anos. Essa é a análise, vamos dizer, quantitativa que a gente fez, que é o panorama. E depois nós levantamos algumas questões referentes à gestão da força de trabalho, questões qualitativas, vamos dizer assim, né? Um pouco da nossa experiência em projetos, trabalhos que a gente fez, e que outros, em outros estados, outros entes federativos nos contaram como é que era, e da própria Secretaria das OS, até comentava que mesmo nas OS, a gente teve pouco contato, vai ser muito bom ouvir um pouco pelo lado da OS, a gente ouviu muitos gestores públicos, né? Dar um pouco desse universo, né? Na área da saúde, em julho de 2013, havia 46 mil funcionários, funcionários seletistas, né? Não contam as pessoas jurídicas, em 73 equipamentos de saúde, é um volume muito expressivo, sem contar alguns outros equipamentos que também são gerenciados por OS, né? São CEAC, CDI, CROS, CEAD, são outros equipamentos, não vou entrar em detalhes, a gente pegou só os equipamentos de prestação direta, ambulatórios e hospitais, né? 24 organizações sociais de saúde com contrato vigente, e presença em 12 das 17 regiões de saúde do estado de São Paulo, então, um modelo bem difundido, depois nós vamos mostrar que ele cresceu, inclusive, no período recente, né? Aqui é o meio, né, Luzinho? A gente fez só um panorama quantitativo, né? Aqui são despesas com o pessoal, nessas despesas não é, então, geral, de todas as OS, a gente somou, né, pegou essa amostra e somou a despesa geral corrigida, valores corrigidos. Vocês podem ver que a despesa cresceu, mas o número de equipamentos cresceu significativamente, né? Passou de 25 em 2008 para 65, sobretudo em ambulatórios no interior do estado, né? Então, apesar dessa ressalva de que as pessoas jurídicas não entram, é possível ver que teve um aumento expressivo do gasto com despesas de pessoal, né? Aqui a gente fez uma conta, na verdade, assim, ela tem alguns problemas estatísticos, vamos dizer assim, né? A gente pegou o número total de médicos que o sistema dá para a gente, só para ter um panorama geral desse universo, né? Divididos por ambulatório, que é o vermelhinho, e os hospitais, que são os azulzinhos. Esse aqui também tem uma ressalva, porque pelo sistema ele não está tomando o número de médicos, ele toma o número de vínculos, então pode ser que um médico tenha vínculo com duas instituições, o que é natural. Então, tem uma margem de erro aí, para mais e para menos, porque às vezes o médico trabalha no hospital de Carapuígo e nos de diadema, então não está contando duas vezes esse médico. Mas, assim, é uma aproximação, né? Dá para ter um retrato. E o que dá para ver é que, assim, cresceu muito o número, sobretudo nos ambulatórios, né? Teve um crescimento bem expressivo nos últimos cinco anos, que é natural também, como a gente vê aqui, ó. Cresceu muito o número de equipamentos, né? Então, obviamente, o número de pessoal subiu bastante. Aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, a gente fez um exercício, na verdade, né? O que a gente pegou? A gente pegou os dados, os equipamentos, né, que estão sob gerenciamento das OS por DRS, o total de médico por DRS vinculado às OS, e aqui é todos os vínculos, né? Não é só CLT, pessoa jurídica e CLT. E a gente fez um exercício de bater isso com a demografia médica. A demografia médica foi um estudo feito em 2012 pelo CFM e em São Paulo pelo CREMESP, né? Pegando, fazendo um panorama dos médicos por DRS. Para ver um pouco, claro, continua aquela questão, o das OS é por número de vínculos, né? Aqui são médicos mesmo, é valor absoluto. Mas para ver, mais ou menos, qual é o peso das OS por região do Estado? Claro, né? Mais uma vez, isso é relativo. A gente pegou os dados de 2010 porque foi quando o censo, foi o corte do censo médico, perdão, da demografia médica. E o que a gente viu é que em algumas regiões a presença é muito significativa, né? Presidente Prudente, por exemplo, na grande São Paulo, 10%, vamos dizer assim, dos médicos são hoje contratados pelas OS, o que é bem expressivo, né? A gente não quis fazer uma coisa que seria um pouco mais ainda, seria mais problemática do ponto de vista estatístico, que era pegar os dados de 2012, mas se a gente pegasse os dados de 2012 de médicos das OS e jogasse a demografia médica, em alguns lugares, essa presença fica ainda maior, por exemplo, Presidente Prudente salta para mais de 40%. É claro que a gente precisaria balizar isso com o dado atualizado da demografia médica. É só para mostrar que essa presença em regiões do Estado, ela tem presenças maiores ou menores, né? Na grande São Paulo, ficaria parecido, em torno de 10%, não mudaria muito. Aqui, a gente colocou também a razão que a demografia, isso são dados da demografia médica, né? Que é a razão de médicos por habitante, por mil habitantes, né? Dá para ver também que o Estado tem algumas igualdades, que é também um desafio grande, né? Alguns lugares como, por exemplo, o Vale do Ribeira, um pouco mais, um número menor, mas esses dados também, a própria demografia diz que tem que ser lidos com cuidado, porque isso varia muito de região para região, tamanho da região, então não dá para pegar como todo indicador, ele tem limitações, né? Aqui, a gente pegou um dado de custos, o sistema da Secretaria de Saúde, ele faz uma... as OS passam informações, ele faz uma forma de custeio por absorção. E aqui a gente pegou a proporção de custos dos serviços contratados, no caso dos serviços médicos, né? E aqui está nos hospitais. Nos hospitais tem uma equivalência entre contratados seletistas e pessoas jurídicas. 2011, 2012, que eram os dados que a gente tinha. Mas nos ambulatórios há uma presença muito grande de pessoas jurídicas, né? Você vê que... de custos, isso eu estou falando de custos, né? Em valores, números absolutos de médicos, porque esse dado a gente não tem. Então pode ser, às vezes, que o custo de um médico terceirizado, por exemplo, um médico pessoa jurídica, é muito maior do que quatro seletistas contratados, por exemplo. Então tem que se balizar, mas aqui é a questão de custos, né? Isso a gente levantou algumas contratações, né? Os ambulatórios médicos estão concentrados no interior, que talvez tenha alguma dificuldade. A gente está levantando algumas razões disso, né? Os hospitais são concentrados na Grande São Paulo, né? A maioria são serviços diferentes. Então tem uma série de razões para lidar com isso. Esse é o retrato, o panorama, em termos de pessoal. Aqui nós fizemos um exercício, também, estatisticamente, não é uma amostra aleatória. A gente escolheu alguns hospitais, né? Tentamos ser mais diversos, por cima, em termos de gestoras. Pegamos uma da SPD, em São Camilo, pegamos cada gestora. E utilizamos uma fórmula de rotatividade. Rotatividade, né? O turnover, né? De funcionários. A rotatividade, em tese, teoricamente, do ponto de vista gerencial, quanto menor, melhor. Porque você tem custos de demissão, custos de admissão, custos de ter que ensinar um funcionário novo. Então, em tese, a rotatividade menor é melhor. O objetivo aqui não é comparar um hospital com outro, dizer que esse está melhor que o outro. A gente quis olhar o panorama geral, nos últimos cinco anos, para ver e notar que tem muitas diferenças, né? Há uma diversidade grande entre os equipamentos. Por exemplo, o de cara... Opa, perdão. O de cara por rua tem uma estabilidade bem grande. Isso é interessante, né? Alguns casos. Tem, por exemplo, Santo André teve um salto, por exemplo. Algumas questões que nos surgiram, né? O de Porto Primavera, por exemplo, baixíssimo, né? Manteve, em certos anos, muito baixo em relação à amostra, né? E algumas questões que vieram para a gente, que acho que talvez a gente tenha que desenvolver mais, é as razões disso, né? Por que tem essa diferença tão grande? Pode ser por conta do mercado de trabalho, pode ser por conta da região em que o equipamento está inserido, pode ser porque teve crescimento de serviço na unidade também, a unidade teve que fazer mais, teve que contratar mais gente, isso afeta a rotatividade, né? Pode ser uma tendência de contratações de pessoas jurídicas, aí você tira o pessoal, seu LT, sua rotatividade aumenta. Pode ser por práticas organizacionais, as organizações têm políticas próprias, né? De lidar com a questão de RH. Então, isso varia muito. Esse é mais ou menos um panorama geral, que são questões interessantes para a gente poder analisar, né? Bom, esse era o quadro quantitativo, né? Vamos dizer assim, se tiver depois alguma dúvida, eu posso voltar também na tabela, porque aqui a gente está levantando algumas questões mais qualitativas e até conceituais, nesse sentido, sobre gestão de pessoas, né? Há uma questão que está sempre colocada do passivo trabalhista, né? Quer dizer, as OS contratam, as pessoas, elas ficam, e isso, como qualquer organização, carrega um passivo dos funcionários que estão lá. E há uma discussão sobre qual instrumento utilizar, no caso, por exemplo, de uma troca de gestora ou do encerramento do contrato, que o Gilson comentou. Face à sucessão trabalhista, que é prevista na CLT, artigos 10 e, deixa eu ver aqui, fazer minha colinha, e 448, então, a sucessão trabalhista é prevista na iniciativa privada, é natural isso, né? Um novo empregador pega os empregadores antigos e assume, né? Ou a demissão coletiva. Isso não é a prática em São Paulo, mas em outros estados, por exemplo, que nós visitamos na Bahia, é natural. Quando troca uma ex-gestora, demite todo mundo e contrata tudo de novo. Acho que há diferenças também da maturidade do modelo, há uma série de questões colocadas, mas é interessante que tem práticas distintas, às vezes, e que trazem, claro, implicações e custos para o Estado. Aí é uma questão que também eu não vou adentrar muito, até porque é um tema até jurídico, né? Qual o nível de responsabilidade do Estado? Isso não entra só para as OESs, mas entra também no contrato de terceirizado, né? O Estado tem responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária, tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, o 331, que diz que o Estado é subsidiário, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de constitucionalidade, diz que não é subsidiário, então, fica a questão de qual é a forma que o Estado lida com os passivos trabalhistas. Acho que, bem ou mal, acaba entrando também na questão das OESs, né? E a gestão do risco trabalhista, né? Quer dizer, que está sempre presente para uma organização privada, para uma OES também, se é melhor o Estado constituir um fundo de reserva. O Estado de São Paulo não tem esse fundo de reserva, a gestão do fundo trabalhista, ela é, vamos dizer assim, a caso a caso, né? Se houver alguma questão, o Estado aporta recursos ou não. Mas, por exemplo, em outros estados, mais uma vez, o Estado da Bahia, 10% do valor de custeio do contrato é separado só para encargos trabalhistas. Mas isso, quer dizer, nenhuma prática não está certa, nem a outra está certa. É uma questão de gestão de risco mesmo, né? No caso de São Paulo, a gente fez um cálculo que, em 2012, se o Estado adotasse essa política para todos os contratos, seria um custo de 280 milhões. Quer dizer, é muito considerável você separar 10% do orçamento para entesourar, no fundo, é isso, né? Então, o Estado adota essa política de não fazer esse fundo. A ideia de um fundo trabalhista, ela é mais conservadora. Conservadora no sentido de, como um investimento que você faz, é colocar o dinheiro na poupança. Às vezes, não é bom colocar na poupança, né? É ruim, você poderia estar usando esse dinheiro para custeio. Mas, essa questão para o modelo, ela está dada, né? Para os Estados, também é uma questão importante. A questão dos encargos sociais. O Ministério da Saúde tem um certificado, chama-se certificado de entidade de beneficente de assistência social, o SEBAS, né? Ele certifica algumas entidades filantrópicas. No Estado de São Paulo, das 33OS, 31 tem o certificado. E essas entidades que têm certificado não pagam os encargos trabalhistas, né? Os 20% da cota patronal, que se chama, né? Então, você tem uma folha de 100 milhões, 20% vão para o NSS, né? E não pagam também uma série de outras questões, né? CSL, todos os outros PIS, COFINS e tal. E aí, fica a questão que alguns gestores colocaram para a gente, se era o caso do Estado exigir isso de uma entidade, né? A gente fez uma conta rápida, também uma conta muito simplificada, que num equipamento que custa 100 milhões ao ano, uma folha de 70 milhões, então, você pode pensar em cargos da ordem de 14 milhões por ano. Isso aí, em 10 anos, é quase o equipamento. São 140 milhões. Então, é um valor bem expressivo, né? Mas, também, é claro, essa conta é simplificada por duas razões. O debate sobre deduções é muito complexo e também há que se ver que, na verdade, esse recurso financia a própria assistência à saúde. É claro que é o governo federal que faz a gestão, mas o recurso volta de uma forma ou de outra, né? Então, teria que ser uma conta um pouco mais... Deixa eu ficar... Cerrou? Tá. Então, vou passar rapidinho. Eu não vi a moça com a plaquinha, por isso que eu estou... Bom, aqui outras dificuldades, né? Políticas de pessoal distinta. Isso a gente vive aqui em São Paulo, né? Na administração de várias modalidades distintas. Vou passar correndo aqui. A questão de gestão do conhecimento, também difícil. Lidar com... Porque como lidar com o conhecimento que é gerado nas OES quando tem gestão... Ou quando troca de gestora, né? Como é que você lida com a transição? Isso é um problema. E o possível retorno da gestão direta para o Estado, como lidar com isso, né? Aqui a gente fez um exercício só... Juntamos despesas com o pessoal, né? Não vou passar agora, acho que não vai dar tempo. Só mostrando que cresceu... Perdão. Cresceu aqui, ó... Despesas do pessoal das OES em relação ao orçamento da Secretaria, que está mostrando que, assim, a estratégia do Estado é a expansão via OESs, né? Acho que é interessante ver isso. E para encerrar... A ideia, acho que retomar um pouco do começo, né? Que acho que é importante ter novas agendas de avaliação do modelo com outras questões, né? Que as formas em que a gente análise estão... Não vou dizer superadas, acho que seria muita arrogância, mas acho que podem ser incrementadas, né? Com essas outras abordagens. A atuação do Estado, quer dizer, ele é protagonista, é influenciado pelo mercado de trabalho. Não dá para dizer que não. A dicotomia Estado e mercado, que parece conceitualmente válida, na verdade, ela é mais tênue, né? Essa linha entre... Qual que é, afinal, o papel do Estado, né? E, por fim, que essas modalidades de gestão novas, né? Não tão novas no caso das OESs, também têm outras consequências. Acho que a imagem que fica é que não existe uma panaceia, né? De formas de gestão. Quer dizer, sempre novos modelos de gestão ou mesmo a manutenção na administração direta traz alguma implicação. Eu fico à disposição. Desculpa por ter passado um pouco do tempo, Gilson. E muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.